Música Mais um dia, uma carga de trabalho Esta é repirateria, é desmescara a palhaço Mais um dia, outra carga de trabalho Esta é repirateria, é desmescara a palhaço Mais um dia na rotina que eu já estou habituado Visto o fato como há pressa que eu já estou bem de atrasado Gendo triste e mal disposto e ninguém tem a ousadia De me oferecer um sorriso e desejar um bom dia Também não porque já sou tão igual a vocês Estou 29 dias à espera do fim do mês e quando chega Eu pago o carro e pago a renda O resto são truques, magias para que o salário se estenda Juro que um dia eu encontro o meu nirvana Levo o mic e a morena, levo e uma cabana Antes disso lançava o mundo numa fogueira Reciclava e construía o mundo à minha maneira Seria lembrado como o dia mundial da esperança Livro despreocupado como o de uma criança Eu vou escrever no meu diário tudo aquilo que eu quero Alterar o calendário porque hoje é o dia zero Só me dão banalidades para ver se eu me distraio Uma carga de trabalho sem ver o primeiro de maio Fico em casa a mestrado, não faz a revoluções Enquanto à volta de um segredo é dia 10, nomeações Mete a ação na tua vida antes do amanhã nascer Hoje é dia de falar, gritar, dia de viver Não é dia de lamentos, hoje ninguém se para E já é noite, eu vou dormir, minha rotina não para Hoje é mais um dia daqueles que o sol não brilha E eu olho-me ao espelho e penso na minha vida Conto com os piratas para mais uma iniciativa Sinto-me combatente com uma voz ativa Acima de muita gente que só rosto saliva Não sei se entendeste a minha alegoria Traz-mas é uma literalmente, agora ia Faz-mas é a tua mente, agora ia Continua dobrar as esquinas nas ruas da amargura Sempre inconsciente até às tantas de madruga Apetece-me virar as costas e dar de fuga Mas isso não faz parte da minha persona Quem tem boca vai a Roma, mas eu ainda não fui lá Mas também não quero, é a terra do papa Só riqueza, ostentação, muita pá, cor e prata E eu é que sou o pirata E é por nós que eu canto, é por nós que eu escrevo É por nós que me levanto e relato o que observo Se vá só para ti, que não és o formatado Que não deixes que procurem o som do teu agrado E este vardo eu carreguei e carregue sozinho E não tente mascará-lo nem com um traço fininho Prefiro carregá-lo sem truques de magia Com a minha poesia enfrentar o dia-a-dia E é um contente no beat E é um contente no beat A desmascara a palhaço E é um contente no beat